Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nesse domingo nós chegamos até você e a você que está em casa, nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação com o nosso Em Cristos 2014, um evento ecumênico, encontro de cristãos na busca da unidade e da santidade, estamos aqui desde sexta-feira, onde o dia todo trabalhamos juntos, irmãos evangélicos e católicos e hoje queremos fazer uma bonita manifestação dessa unidade que Deus tem proporcionado aos nossos corações, uma bonita experiência visível aqui dessa comunhão que Deus nos tem permitido. Nós estamos muito contentes porque estamos voltando ao nosso ninho, o Em Cristo nasceu na Canção Nova, as primeiras reuniões em 2007, o primeiro grande encontro em 2008 em Lavrinhas, também da Canção Nova e depois anualmente nós temos um encontro nesse estilo que aqui está. E queremos que vocês, nesse domingo, Deus proporcionou isso para nós neste ano, de que muitas pessoas possam testemunhar essa possibilidade de vivermos a unidade e a comunhão de coração, nós não estamos esperando resolver os problemas teológicos, problemas históricos para depois buscarmos estar juntos, nós resolvemos permanecermos amarecermos desde já, juntos, nos amando, nos respeitando, para que antecipemos esse momento da graça para uma comunhão definitiva. Então com muita alegria eu queria apresentar para vocês e pedir as suas orações, o pastor Rui Rodrigues, que depois se apresenta melhor, e o padre Marcial Maçaneiro, também eles vão se apresentar. Então estenda as suas mãos, nessa intenção, para que o Senhor use esses dois nossos ministros da reconciliação. Usem a nosso favor, toquem os nossos corações, nos convençam da necessidade de atendermos ao apelo de Jesus, que quer que sejamos um. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, nessa manhã Senhor, nós somos muito felizes, porque o Senhor nos dá essa ocasião de juntos testemunharmos do grande amor que temos ao Seu Filho Jesus. Que nenhuma barreira Senhor, de nenhuma espécie, possa agora impedir, nessa comunicação, nessa pregação, nesse ensino, nesse testemunho, nada possa impedir, a nenhum coração, que nada deixe, sem transparência, que nada deixe com dúvida, no coração de ninguém, a nossa reta intenção, de buscarmos e viver a comunhão, com a única intenção, de que o Seu nome seja glorificado, na vida de todas as pessoas. E que o Espírito Santo, os assista agora, e coloque no coração e nos lábios deles, a palavra que o Senhor tenha reservada, desde todos os tempos, para cada um de nós. Glórias e louvores a Ti Senhor. Aleluia, é o Teu nome Santo Senhor. Padre Marcial vai começar a pregação, depois o Pastor Rui conclui. Seja louvado o nome de Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Marcial Maçaneiro, muitos de nós já nos conhecemos, inclusive pela TV, de outras participações, pregações, e hoje o Espírito Santo nos congregou aqui, já a partir de longa data, sete anos de caminhada, e eu não pretendo fazer nada mais do que dar um testemunho e contar para você e para quem nos acompanha, que está em casa, não é? Como que aconteceu essa experiência? Que palavras nos convocaram? Que moveres de graça o Espírito Santo nos deu para nos congregar aqui? Eu sou o Padre do Coração de Jesus, Congregação dos Deonianos, dia 14 de março, agora há pouco, celebramos o aniversário de nascimento do nosso fundador, claro, já falecido, mas a data é uma data de ação de graças, e na nossa fundação, Padres do Coração de Jesus, nós temos na missão um tópico que diz assim, Atentos à oração do Senhor, que todos sejam um, os deonianos dispõem a sua vida para a unidade do povo de Deus, como profetas do amor e ministros de reconciliação. A minha história de unidade não é a história da renovação carismática, os irmãos que me acompanham sabem, embora eu tenha feito uma experiência na juventude de efusão de carismas. A minha história também não é a história só da teologia, a minha história de unidade não é a história apenas das aulas, dos livros, dos documentos, embora eu seja teólogo, trabalhe nessa linha, e aliás participo de uma comissão na Santa Sé, do Pontifício Conselho de Unidade dos Cristãos, justamente com os irmãos pentecostais em nível de mundo. Eu digo para vocês, queridos, que a minha história de unidade é a história da igreja. É a história do meu batismo, porque o Senhor nos amou, como diz Romanos 8,30, desde a fundação do mundo, como está em Efésios 1, voltando para Romanos, Ele nos amou. Não só nos amou, mas nos chamou pelo nome e a existência. Nos justificou e nos glorificou, para que no mundo, a família dos discípulos do Senhor, filhos de Deus pelo batismo, constituíssem um só povo, sinal de bênção para as nações. Nesse tempo todo que a gente tem de história, desde Jesus, a sua ressurreição e o tempo dos apóstolos, não é de agora que a gente zela pela comunhão na igreja. Está lá em Coríntios, quando Paulo já reclamava, muitos de vós vivem divididos, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Para Efésios, Paulo já dizia, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Comportai-vos, pois, de acordo com essa vocação, fosse chamados a uma só esperança. E eu até digo para vocês, queridos, quando eu era criança, eu recordo que um casal de luteranos do meu bairro, Dona Hilda e seu Edmund, eu sou catarinense, todo mundo nota que eu sou catarinense, né? Típico catarinense, azul, olho azul, grandão, alemão, né? Todo lugar que eu vou, que eu digo que eu sou catarinense de brusca, a turma acha que é mentira, mas eu sou catarinense, e o meu bairro era um bairro com luteranos. Comunidade luterana de Santa Luzia, está engraçado, né? Comunidade luterana de Santa Luzia, que era o bairro, e eu me lembro que de vez em quando eu era jovem, lá subia o seu Edmundo e a Dona Hilda, e trazia um dinheirinho. E eu não sabia, fui perceber, meus pais contaram, e a Dona Hilda e o seu Edmundo diziam assim, olha, seu Osvaldo, Dona Ditt, isso aqui é para ajudar no seminário do Marcial. Quando a gente preparava o Natal, eu fazia missão de férias, e um dia essa senhora, eu estou contando aqui um segredo, eu estou emocionado, essa senhora luterana, chegou para mim e perguntou, porquê que a gente vai domingo, em duas igrejas diferentes? Eu não entendo. Eu, como um bom historiador, teólogo, não sei o quê, que eu já era meio metido, né? Desde pequeno. Comecei a explicar, não, porque teve reforma, não sei mais o quê, até que um dia eu abri a Sagrada Escritura, e Paulo lá, na primeira carta aos Coríntios, falando, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cefras, sei lá, né? As divisões da comunidade, ele diz assim, meus irmãos, vocês se dividem, porque vocês seguem a carne, e porque isso é pecado mesmo. Queridos, ter diferenças no corpo de Cristo, vários carismas, mas um só Espírito, não é problema. A trindade é uma só, e cada pessoa da trindade tem suas propriedades, e a trindade é uma grande comunhão. A diferença na reconciliação do corpo de Cristo, enriquece, muitos carismas e um só Espírito, muitos ministérios e um só Senhor, muitos dons e um só Deus. Um mesmo tronco, videiras de muitos ramos, isto não foi e nem é o problema. O problema é que a divisão se torna um pecado, quando nós começamos a fazer doutrina, a pregar e a buscar o Senhor como se Cristo estivesse dividido, e isso gerou uma história de feridas entre nós. feridas marcantes, que estão hoje atrapalhando as nossas famílias, atrapalhando o nosso testemunho, e a gente de tal modo se acostumou tanto a viver distantes, e longe um do outro, que nesses tempos que a gente tem se encontrado, não só nós, porque o nosso encontro é um nozinho, numa grande rede de unidade que o Espírito Santo preside no mundo inteiro, há muito tempo. Quanta gente que se espanta, ah, esse pessoal é meio doido, porquê que eles estão se juntando para orar, para adorar a Deus? Eu digo assim, que pena que seja desse modo, porque todos ouvem a mesma palavra, perdoai-nos as nossas ofensas, como nos perdoamos. ouvimos e pregamos em salas e igrejas diferentes, todos ouvimos a mesma palavra, do lava-pés, que é o serviço, que é cuidar das sujeiras da comunidade, Jesus como que dizia, roupa suja se lava em casa, se vocês não se reconciliam entre vocês, como que vão sair a pregar? E nós escutamos a mesma palavra em nossas comunidades, nossas igrejas, mas não estávamos juntos. Todos reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos nós ouvimos a mesma palavra, mas em separado. De repente, cristãos, devidamente batizados, na graça, suando pelo reino, buscando santidade no Senhor, cristãos assim, se juntando para orar, tem sido para alguns, escândalo e novidade. desculpem falar sim queridos, mas vamos ser sinceros, diante da palavra de Deus. Escândalo, é a gente não ter feito isso. Escândalo, são pessoas que levam no coração o mesmo batismo, e não se conhecem, que atrapalham, que quebram o testemunho do Evangelho, porque a gente se afastou tanto, ao longo dos tempos, que entre nós, ficou uma distância, um vazio, isso tem sido preenchido pelo proselitismo, pelas ofensas mútuas, por uma visão mercantilista de fé, quando se prega o Evangelho, pensando em prateleiras, e tabelas de preço. Quando a gente seleciona, e elementos da doutrina, para jogar na cara do próximo, que nós o amamos menos, porque ele, nós estamos desculpados de amá-lo, como se ele não estivesse na graça, isso tem uma palavra, que caracteriza, isso se chama pecado, isso se chama pecado, e hoje não é de menos, que tanta gente descrê, no testemunho da igreja, porque ele está lá no seu apartamento, suando para manter o aluguel, para pagar o colégio dos filhos, e na porta, bate um para evangelizar, é de tal comunidade, dali bate dois, ele vê quatro, cinco passando no prédio, no condomínio para evangelizar, e ele se pergunta, mas como é que eu vou acreditar, nesse mesmo Evangelho, amai-vos uns aos outros, o mundo das bem-aventuranças, o Senhor te traz uma vida nova, o perdão dos teus pecados, foi proclamado na Páscoa do Senhor, a graça é para todos, como é que ele vai crer, nesse testemunho, quando ele nos encontra, divididos, eu me lembro, das atas da história, que em 1910, quando se reuniram missionários, de vários lugares do mundo, em Edimburgo, na Escócia, os africanos, que eram missionados, pelos europeus, disseram assim, deixa eu falar, tragam Jesus, para a África, mas por favor, fiquem na Europa, com as suas divisões, nós queremos o Senhor, nós já temos problemas demais, de classe, de tribos, de fronteiras, de acesso a bens, então quando vocês, vierem nos evangelizar, por favor, leiam bem o Evangelho, se resolvam, e tragam Jesus, amém? tragam Jesus, é isso aí, para trazer Jesus, tem que estar junto, e eu quero aqui, dar um passo, contando para vocês, as palavras fortes, e como que aconteceu, que de 2007 para cá, nós temos nos encontrado, nós estávamos, no Senhor, há muito tempo, porque entre os irmãos aqui, não dá para contar um por um, aqui nós estamos, em mais ou menos 500, aqui no meio, quem está no encontro, levante a mão, quem tem caminhado conosco, é um grupo grande, o pessoal pode ver, não é? aqui tem 500, ou mais, porque ontem chegaram mais, e nós estamos aqui, em mais ou menos, 21 ou 22, comunidades, ministérios, e assim ditas igrejas, congregações diferentes, como que aconteceu? aconteceu, aconteceu que, onde estávamos, a palavra de Deus, caiu pesada e forte, no nosso coração, e ela quebrou o nosso coração, ela quebrantou o nosso coração, ela deu a nós consciência, de que nesse momento da graça, anos após a ressurreição do Senhor, anos após Pentecostes, nós não temos mais, o que esperar, da parte de Deus, mas Ele, pelo visto, tem muito a esperar, da nossa parte, e nós percebemos, que nesse tempo da graça, como diz o apóstolo, que já são os últimos, não há mais muito, o que esperar de revelação, Ele queria erguer, na igreja, um sinal, um sinal, que abalasse, que impactasse, e que movesse, a fé no Senhor, muitos, que os cristãos, apesar, das divisões históricas, dessem testemunho, de que a igreja do Senhor, é una, não podemos, confundir, a igreja do Senhor, a denominações, porque o Espírito Santo, de Deus, não permitiu, que ela perdesse, a sua unidade, isso aliás, é boa doutrina católica, está na Dominus Iesus, está na Unum Sinti, está nos documentos, do concílio, tem gente, que não lê direito, o nosso magistério, o magistério diz, que é por graça, a unidade, que o Senhor nos deu, no Espírito Santo, está garantida, e concedida, o problema, é o nosso pecado, e não receber o dom, nós aqui reunidos, e todos os outros eventos, e núcleos, e diálogos, que tem entre as igrejas, nós não temos a pretensão, nós não temos a ilusão, de que nós somos, fabriquinhas de unidade, de que a gente vai, negociar certas coisas, e sair daqui, numa visão orgânica, no sentido, de uma só instituição, não, nós não estamos aqui, para produzir, a comunhão na igreja, nós estamos aqui, para pedir perdão, por não acolhê-la, nós estamos aqui, de joelhos, perdão Senhor, perdão Senhor, por não entender, a tua intercessão, então uma palavra forte, é João 17, em torno de 19, vamos aí até 23, que diz assim, Jesus nas vésperas, da sua paixão, gente, João 17, se eu disse 19, não me enganei, é 17, de 19 a 23, está aí a palavra, se alguém quiser acompanhar, não é um capítulo qualquer, do evangelho de João, vocês lembram, da oração dos sacerdotes, lá do antigo testamento, o sacerdote, se paramentava, passava por um rito, de purificação, e todo solene, atravessava um muro, um degrau, uma escada, e ia lá, no santo dos santos, e na presença, dos santos dos santos, diante da arca, da aliança, ali posta, na presença, gloriosa, de Adonai, do Senhor, dos exércitos, o sumo sacerdote, orava, em nome do povo, levava o povo, ao Senhor, e depois, trazia o Senhor ao povo, queridos, João 17, é Jesus, o novo e sumo sacerdote, que entra no santo dos santos, da sua paixão, e nas vésperas, de dar a vida por nós, paramentado, de um paramento novo, que é o Espírito Santo, que é a sua veste sacerdotal, é o Espírito Santo, Jesus ora ao Pai, e diz, assim, Pai, eu não oro, só por estes, que estão aqui comigo, que creem, mas por aqueles, que haverão de crer, que sejam um, como tu em mim, e eu em ti, e não por qualquer motivo, para que o mundo creia, que sejam perfeitos, na unidade, ora, como é que o Pai, é um com o Filho, e o Filho, é um com o Pai? No Espírito Santo, o Espírito Santo, fazer que as pessoas, se amem, estejam em unidade, sem que uma absorva a outra, sem que uma, cancele a outra, e Jesus diz assim, para nós, nesse texto, a unidade entre vocês, a comunhão, não é um problema histórico, ou só doutrinal, é questão de santidade, é questão de acolher um dom, é preciso crer, que a unidade é possível, para depois, receber a graça, essa, essa foi uma das palavras, que nos impactou, há muito tempo, não foi queridos? só que a gente, estava ouvindo-a, em separado, de repente, a gente começou a ouvir, outras palavras fortes, de João, todo o capítulo, 13 e 16, vai falar do amor, da convivência, vai falar, da promessa do Espírito, que testemunha, por nós, e a nosso favor, e lá uma palavra forte, nisto, reconhecerão, que vós, sois meus discípulos, se vos amardes, uns aos outros, a gente pode, deduzir o contrário, se vocês não se amarem, não vão ser reconhecidos, como os discípulos, e aí a igreja, vai perder o caráter, de sinal, né? A igreja, vai perder o crédito, diante de uma palavra, que prega, mas prega dividida, ainda se fossem, só divisões, herdadas do passado, mas às vezes, a gente complica, a gente não se conhece, e se fala mal, a gente não ora, junto, e coloca um tema, de doutrina na frente, queridos, nós estamos aqui, orando juntos, pedindo perdão, pelas nossas divisões, e isso tem sido, um tema doutrinal, alguém uma vez, me mandou um e-mail, perguntando, o diálogo de vocês, os encontros de vocês, são muito irênicos, vocês só louvam, não tem nenhum ponto, grande de polêmica, eu quero testemunhar, que tem sim, a nossa grande polêmica, é ter seguido o Senhor, divididos tanto tempo, sem a sensibilidade, da graça, de perceber, que isso era errado, e quando nós falamos, que somos batizados, no Espírito Santo, isso é doutrina, quando nós nos perdoamos, nos nossos encontros, isso é doutrina, porque tem uma outra palavra, que nos impacta, antes de vir aqui ao altar, colocar a tua oferta, se tens algo, contra o teu irmão, vai e te reconcilia, e nós estamos vivendo isso, porque todos nós, acabamos agora, em salas separadas, de participar do pão, e do vinho, em duas ceias, por respeito, a um tempo, e uma ferida ainda aberta, nós não brincamos, com o sacramento, então nós levamos a sério, a ceia, cada um na sua mesa, nós não brincamos, com o sacramento, e também levamos a sério, o batismo, onde não há distinção, porque pelo que eu sei, não existe, uma Santíssima Trindade, evangélica, e uma outra católica, e faz muito tempo, queridos, que as vinte e duas igrejas, e denominações, aqui reunidas, não discutem mais, se foi um copo, que nos batizou, ou uma piscina, porque nós sabemos, que a água é H2O, quem nos batizou, foi o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, Amém, e com essa falta de chuva, que está, vamos deixar para as companhias, de abastecimento, o problema das piscinas, além disso, queridos, quando nós dizemos, entre nós, que nós devemos nos amar, porque está em risco, a nossa salvação, o Senhor, vai me pedir em juízo, o que você fez, estive com fome, e me deste de comer, estive peregrino, e me acolheste, estive dividido, e me reconciliaste, ele vai nos exigir, nós não queremos, que lá na frente, num outro século, as igrejas, continuem, divididas, sem se amar, pior, até concorrentes, isso vai acontecer, porque o pecado, perdura, infelizmente, mas, não com a minha ajuda, com a nossa ajuda, não, porque, quem trabalha, para dividir, os filhos de Deus, é aquele, cujo nome, não merece ser pronunciado aqui, e quem trabalha, na divisão, que pague, e peça salário para ele, não é o nosso caso, amém? Porque o Espírito Santo, nos incomodou, mas nos incomodou, tanto, que nos fez sair, dos nossos egoísmos, 2 Coríntios 5, de 14, descendo até 20, se quiser, você encontra lá, que o Espírito Santo, deu a nós, batizados, um ministério, um ministério, que não é um ministério, ordenado, diaconal, presbiteral, episcopal, e em todos esses, também há Espírito, porque o Espírito Santo, enfeita, decora, dota, a igreja de Cristo, de dons hierárquicos, e carismáticos, tanto é, que todos aqui, estão em comunhão, com a sua comunidade, aqui, não tem ninguém, que está brigado, com a igreja, então é mais ou menos, ecumênico, não é assim, nós somos gratos, àquela comunidade, que nos batizou, nós somos gratos, àquela comunidade, que nos ministrou a ceia, nós somos gratos, àquela comunidade, onde encontramos, os irmãos, e caminhamos na fé, a única novidade, é que a gente descobriu, que o Senhor, tem feito comunidade, tem santificado, tem chamado, ao testemunho, irmãos, que ainda não andavam, conosco, e apesar de todas as diferenças, de toda a herança, que nos afasta, nós confirmamos, o que está ali, na palavra de Paulo, de 2 Coríntios 5, de 14 adiante, o Senhor, vos reconciliou, em Cristo, essa graça, já está dada, e consumada, mas, além de receber, uma graça, que é já dada, e consumada, Paulo, põe nas nossas mãos, como a gente brinca, uma batata quente, ele dá uma responsabilidade, que nos inquieta, porque ele diz assim, a vocês, duas palavras fortes, hoje, primeiro, que o Senhor, já vos reconciliou, então, se vocês não entenderem isso, já estão perdendo tempo, e o tempo urge, porque o amor de Cristo, urge, o amor de Cristo, nos constrange, a tradução da Vulgata, é fortíssima, Caritas Christi, Urget Nos, e a outra palavra é, vocês estão, com a batata quente, nas mãos, porque além de já estarem, reconciliados, o Senhor, vos confia, um ministério, de reconciliação, se virem, é mais ou menos assim, se virem, o que vocês vão fazer? E nós entendemos, não só nós, mas até o magistério da igreja, e o ensino de vários irmãos evangélicos, eu estou aqui com a encíclica, o Nusinte, que sejam um, que tanto no número dois, quanto nos números mais adiante, vai falar claramente, que, trabalhar, pela reconciliação, entre os cristãos, já é um ministério, reconhecido na igreja, e o ministério, no Espírito Santo, nós entendemos, que, nós estamos, simplesmente, ensaiando, esse ministério, e o em Cristos, ele nasce, como um mover da graça, nós não temos endereço, nem sede, não queremos, uma unidade institucional, de igrejas agora, não estamos pregando, uma confusão, de credos, muito ao contrário, todos aqui, professam, o credo apostólico, da primeira, última frase, todos aqui, professam, a integridade, das escrituras, especialmente, o novo testamento, todos aqui, sabem, que o batismo, em nome da trindade, é o início, da vida da graça, todos aqui, acreditam, que a caridade, precede os carismas, porque dons, línguas, passarão, mas a caridade não, e quando alguém, pergunta para nós, vocês falam de doutrina, também? Queridos, o primado, da caridade, para a salvação, é ou não é doutrina? É, que o Espírito Santo, habita nos crentes, os une, e que a igreja una, permanece como sinal de salvação, é ou não é doutrina? É, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é ou não é doutrina? É, a doutrina da graça, para nós aqui reunidos, não é problema, nisso, nós devemos concordar, e dar testemunho, e o Ministério de Reconciliação, tem sido o quê? Tem sido um serviço, que a gente tem cumprido, ensaiado, com a graça de Deus, no original, no original, da carta, aos Coríntios, eu fui procurar, o Ministério da Reconciliação, que não é baseado, na ordenação, mas é dado, pelo Espírito Santo, a todos, e portanto, também, os ministros ordenados, padres e pastores, precisam, vivê-lo, eu achei muito engraçado, o original, o original Ministério de Reconciliação, é assim ó, diakonia, tes catalogues, e me veio a palavra catálogo, o quê que é catálogo em grego? Catá, é através, segundo, na ordem de, e logo, logos, é o verbo, é Jesus, Deus, nos catalogou, numa só lista, e Cristo assinou embaixo, não tem duas listas, ministério de reconciliação, toda a nossa vida, é atravessada pelo verbo, catalogos, é segundo a palavra, ministério de reconciliação, é acreditar, que na lista dos santos, o nosso nome já está, e por isso, nós devemos testemunhar, em santidade, que isso é uma graça, mais forte, que as nossas diferenças, e divisões, é a aventura do Espírito, que queremos testemunhar, no caminho, seremos curados, e fica aqui, duas palavras fortes, do ministério de reconciliação, perdão e cura, a encíclica, o tu não sinto, e no número dois, diz isso forte, perdão e cura, nós não somos, uma comissão teológica, nem somos, um conselho de igrejas, nós somos, muito mais simples, e serenos, e fraternos, somos irmãos, batizados, no Senhor, e no Espírito Santo, que estamos nos unindo, para pedir a graça, do perdão, e da cura, para que o corpo de Cristo, se erga, como sinal entre as nações, curado de divisões, e toda a comunidade, que teve uma experiência, de afusão carismática, de avivamento, de renovação, diga, também nós, fazemos partes, da única lista, uma lista, catalogada pelo Senhor, e assinada, por Cristo, amém, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, convido o meu irmão Rui, o meu irmão Rui, que caminha conosco, há muito tempo, pastor da comunidade, Carisma em Osasco, combinamos assim, eu orei, ele orou, e, nos telefonamos, e eu dizia assim, na minha oração, o Senhor me colocava, muito a palavra, a palavra, a palavra, e Romanos 12, e Coríntios, e ele dizia assim, é, no meu discernimento, o Senhor me colocava, a encíclica do Papa, a encíclica do Papa, a encíclica do Papa, e eu falei, é, para um padre, começar a pregação, direto de Coríntios, e um pastor, falar do magistério católico, só pode ser o Espírito Santo, então ele vai trabalhar, esses pontos, é, porque nós dois, reconhecemos, a profecia do tempo presente, e nós dois, sem nenhuma vergonha, reconhecemos os santos, na igreja, para nós dois, João Paulo II, é uma voz que deve ser ouvida, porque muito de Deus falou nele, como hoje o Papa Francisco, e os outros papas, nós não temos receio disso, né, irmão, a palavra é tua, que Deus te abençoe, amém. bom dia, amados, graça e paz, para mim é um prazer, é uma alegria, estar com vocês, é um privilégio, falar depois, de um amigo querido, como padre marcial, é uma coisa, que eu não gosto de fazer, porque eu gostaria, que ele continuasse falando, e eu queria ficar ouvindo, né, mas como me cabe falar, agora eu vou substituí-lo, esse irmão é muito querido, é um amigo, precioso, meu nome é Rui, eu sou de origem presbiteriana, e faço parte, já há 18, 19 anos, de uma comunidade, de linha evangélica, chamada comunidade carisma, na cidade de Osasco, lá eu trabalho, com ensino teológico, sou responsável, por essa área, junto com, com outro amigo querido, sou responsável, pela área de educação cristã, nessa comunidade também, e nós dois, representamos, a comunidade carisma, eu e o Álvaro, né, que está aqui, nós dois representamos, a comunidade, faz um sinal Álvaro, para a turma lá, esse é meu amigão, nós representamos, a comunidade carisma, nessa plataforma, de diálogo, chamada em Cristos, isso, tem sido, posso falar, tenho certeza, por mim, pelo Álvaro, tem sido, uma das coisas, mais, preciosas, que tem, acontecido na nossa vida, nos últimos oito anos, eu queria complementar, o que o Padre Marcial disse, fazendo uma reflexão, que vai ser rápida, vai ser breve, sobre um documento, que foi, escrito, e promulgado, pelo Papa João Paulo II, em 1995, uma carta encíclica, chamada, Ut Unum Sint, para que sejam um, infelizmente, eu não tenho as telas, para poder passar, para vocês, alguns trechos, que eu gostaria de citar, desse documento, vocês se quiserem, depois, durante essa semana, no site do In Cristos, www.incristos.com.br, obrigado Marcial, lá vocês vão encontrar, as telas, que eu preparei, e vão encontrar também, essa palestra inteira, e vão poder lê-la, se vocês quiserem, então o documento é esse, e quando eu conversava, com o Padre Marcial, sobre a nossa dinâmica de hoje, o que me ocorria, era o seguinte, eu entendia, que seria muito pedagógico, que ele, o Padre, apresentasse, essa base bíblica, e testemunhal, e que eu, falando do ponto de vista, de um evangélico, trouxesse uma reflexão, sobre um documento, feito, promulgado no Vaticano, porquê? Em primeiro lugar, o nosso objetivo, é lembrar a vocês, amados, queridos, que são católicos, aquilo que vocês acreditam, e que está nos documentos, da igreja, em segundo lugar, lembrar, ou melhor, informar, a vocês, queridos irmãos, e irmãs, evangélicos, acerca disso, para que vocês, possam pensar o seguinte, bom, se os católicos, estão crendo, e pensando desse jeito, nós não podemos, ficar atrás, nós temos também, que nos pôr a caminho, e fazer isso, com rapidez, é essa, a intenção, que nós temos hoje aqui, eu vou ter que ser sintético, como eu disse, depois lá, vocês vão poder encontrar, a palestra toda, mas eu quero começar, dizendo gente, que, nós não podemos, ser embaixadores, da reconciliação, se nós não vivemos, em reconciliação, se nós não vivemos, em reconciliação, nós não estamos, habilitados, para o ministério, da reconciliação, então, se queremos, de fato, desempenhar, qualquer tipo, de testemunho, válido, diante da sociedade, nesse mundo, nós precisamos, cristãos e cristãs, viver em reconciliação, o Papa João Paulo, nesse documento, eu diria, que ele nos coloca, três coisas fundamentais, e é para essas três coisas, que eu quero chamar a atenção, de vocês hoje, a primeira, é que o caminho, da unidade cristã, do ecumenismo, é chamado por ele, de um caminho sem volta, não dá para voltar atrás, depois de iniciar, desse percurso, segunda coisa, que ele nos mostra, é que esse caminho, exige de nós, o Papa escreve para católicos, mas nós vamos ler, tudo isso, também aplicado, a quem é evangélico, esse caminho, exige de nós, uma profunda, conversão, e em terceiro lugar, o Papa nos mostra, que o caminho da unidade, é um caminho, marcado pela oração, primeiramente, um caminho sem volta, várias vezes, no documento, ele nos lembra disso, e eu vou citar aqui, alguns trechos, por exemplo, no número 3, o Papa escreve o seguinte, com o concílio Vaticano II, a igreja católica, empenhou-se, de modo irreversível, a percorrer o caminho, da busca ecumênica, colocando-se assim, a escuta do Espírito do Senhor, que ensina, a ler com atenção, os sinais dos tempos, uma vez que esse é um caminho sem volta, o que o Papa está nos dizendo, é que para a igreja católica, a atitude ecumênica, é uma atitude normativa, tem que ser assim, tem que ser buscado, por quem é católico, no número 8, da Utunium Sint, o documento do Papa, cita um outro documento, do Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, justamente, onde esse documento, diz o seguinte, no número 4, da Unitatis Redintegratio, este sagrado concílio, exorta, todos os fiéis, aqui, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente, participem, do trabalho ecumênico, e o Papa vai nos dizer, que isso tem que ser trazido à memória, porque, diz o Papa, essa unidade, que o Senhor, deu a sua igreja, e na qual, Ele quer abraçar a todos, não é, um elemento, acessório, trabalho, mas, situa-se, no centro mesmo, da obra de Cristo, não é um detalhe, que possa ou não, ser buscado, mas é algo, que está no centro, da obra de Jesus, o Papa vai nos dizer, que essa obrigação, de trabalhar pela unidade, já foi colocada, no número 6, do documento, que Ele nos traz, como algo a ser exigido, de todo cristão, de todo batizado, vejam só, que palavras fortes, não é, como é possível, permanecer divididos, escreve o Papa, se pelo batismo, fomos imersos, na morte do Senhor, ou seja, naquele mesmo ato, pelo qual Deus, através do Seu Filho, abateu os muros, da divisão, a separação, não é possível, é o que Ele está tentando, nos dizer aqui, o ecumenismo, o Papa nos diz, mais a frente, no número 20, não é só, uma espécie, de apêndice, que se vem juntar, a atividade tradicional, da igreja, pelo contrário, pertence, organicamente, a sua vida, e a ação, a busca, pela unidade, dos cristãos, meus queridos, deve permear, diz o Papa, todo o corpo eclesial, a começar, pelo episcopado, é isso que nos dizem, os números 81 e 101, da Udunum Sint, e depois, atingindo, todas as instâncias, do clero, e do laicato também, agora, meus amados, me permitam, eu vou usar uma expressão, de Paulo, me permitam falar, como que fora de mim, não é? Perdoem, a minha ousadia, mas, preocupa ver, que o clero católico, ainda se desencumbe, de forma, muito desigual, dessa função, nem todos, tem diante de si, ainda, a responsabilidade, de participar, desse esforço, estou falando o clero, e em consequência disso, largas parcelas, do laicato católico, permanecem, no desconhecimento, de importantes iniciativas, e do andamento, dos diálogos, e eu diria mais, se o povo, nas comunidades, soubesse, tudo que já foi acertado, nos diálogos, isso provocaria, uma revolução, no meio das paróquias, não se sabe, ainda devidamente, muita catequese, ainda passa por alto, as diretrizes, dadas pelo concílio, Vaticano II, e com isso, se tem gerado, em muitas situações, fiéis católicos, que em relação aos evangélicos, continuam reproduzindo, as atitudes, de enfrentamento, e de briga, que eram típicas do passado, como evangélico, cabe a mim, reconhecer, a nossa, dos evangélicos, parcela de culpa, na produção desse clima, sobretudo, por causa de décadas, de proselitismo agressivo, na qual nós evangélicos, supunhamos os católicos, na condição de perdidos, e nós confundíamos, evangelização autêntica, com a intenção, de atrair os católicos, para os nossos redes evangélicos, isso é culpa nossa, é culpa, cada vez mais hoje, nós evangélicos, acordamos para o fato, de que o alvo, do nosso esforço, de evangelização, não são, aqueles, que estão, nas paróquias católicas, são, são aqueles, que vivem no mundo, sem Deus, e sem esperança, como diz, Efésios 2,12, são eles, são aqueles, que vivem longe, de todo tipo, de comunhão eclesial efetiva, são esses, que precisam ser evangelizados, esses, devem ser os alvos, do nosso esforço evangelizador, e vejam bem queridos, um esforço, que pode ser comum, na medida em que eu, evangélico, não vejo mais, a paróquia católica, como rival, como concorrente, mas eu posso, trabalhar junto, e eu estou falando, sobre evangelização, mas não consigo pensar, evangelização, a não ser de forma integral, portanto, eu tenho que dizer também, e o que falar, meus queridos, das estruturas, econômicas, políticas, que se encontram, corrompidas, pelo egoísmo, do ser humano, e que precisam também, do nosso testemunho profético, se nós não vivermos, em espírito de reconciliação, nós não seremos capazes, de prestar um testemunho, efetivo, a nossa sociedade, do que significa, uma consciência cristã, é muito fácil, fazer movimento, o tempo todo, pró isso, contra aquilo, pró isso, contra aquilo, abaixo assinado, barulho, até mesmo arrancar aplausos, é fácil, difícil, é viver juntos, em comunhão, e mostrar efetivamente, dessa maneira, o que significa, uma consciência cristã, é um caminho sem volta, graças a Deus por isso, agora além de um caminho, sem volta, o Papa nos diz também, para participar do esforço ecumênico, é preciso conversão, porque vejam bem, um chamado como esse, não se realiza, fora de um envolvimento, integral da pessoa, é preciso haver, um envolvimento integral, do ser humano, para que ele possa, encarar, esse chamado efetivo, por isso o Papa, com muita propriedade, ele vai nos dizer, ele vai nos falar, no documento, o tempo todo, sobre a necessária, conversão, ao empenho ecumênico, o número 15, da Ut Unum Sint, cita, as palavras, mais uma vez, da Unitatis Redintegratio, no seu número 7, para dizer o seguinte, não existe, verdadeiro ecumenismo, sem conversão interior, gente, o verdadeiro sinal, da conversão, é a superação, de todo particularismo, Santo Agostinho, já dizia, que o fechar-se em si mesmo, é a raiz do pecado humano, fechar-se em si mesmo, o homem escravizado, pelo pecado, é aquele, que continuamente, procura agradar a si mesmo, procura viver, de acordo, consigo mesmo, o Evangelho, ao nos chamar ao arrependimento, nos chama, para fora de nós mesmos, nos chama, na direção de Deus, e na direção do próximo, e nos mostra, que somente, nesse movimento básico, que sai de nós, e vai na direção de Deus, e do próximo, é que nós podemos encontrar, a nossa verdadeira realização, como seres, como pessoas, por muito tempo, nós da tradição evangélico reformada, valorizamos a conversão individual, encarecemos a conversão individual, sem prestar atenção no fato, de que nós mesmos, estávamos praticando, um particularismo eclesial, egoísta, e pecaminoso, que nos levou, a multiplicarmos, ao infinito, as nossas divisões, o que é que eu estou chamando gente, de particularismo eclesial, cada um fazer a igreja, do jeito que quer, do jeito que acha que deve ser, do jeito que gosta, eu não gosto da igreja assim, eu vou fazer uma igreja, adaptada a mim mesmo, ora, se eu estou fazendo isso, eu estou vivendo para mim, eu estou sendo egoísta, por mais que eu diga, que eu vivo, liberto do pecado, ainda reside em mim, uma raiz de egoísmo, fortíssima, esse tipo de atitude, o particularismo egoísta, só se enfrenta, de uma maneira, segundo o Evangelho, com arrependimento, no âmbito católico, o arrependimento, frente a essa atitude, pode ser percebido, em algumas declarações, importantes, que o Papa faz, nesse documento, elas são marcantes, eu vou lê-las para vocês, eu peço a paciência de vocês, mas eu peço sobretudo, que vocês tentem ouvir, essas palavras do Papa João Paulo II, da mesma maneira, pela qual eu tenho tentado ouvi-las, pensando no quanto, essas palavras custaram, para o Papa, o Papa nos diz o seguinte, no número 13, desse documento, o Turnum Sint, para além dos limites, da comunidade católica, não existe o vazio eclesial, em outras palavras, em consonância, com o Vaticano II, o que o Papa está nos dizendo, é que a igreja também está presente, para além dos limites, da comunidade católica, como está muito claro, na Lumen Gentium, número 8 também, aliás, o Papa vai mais além, ele chega a reconhecer, que, nas outras comunidades cristãs, ou seja, nas não católicas, frequentemente, aconteceu, que, certos aspectos, do mistério cristão, foram por vezes, mais eficazmente, manifestados, gente, que coragem do Papa, dizer isso, aspectos do mistério cristão, que foram mais eficazmente, demonstrados, nas outras comunidades cristãs, está no número 14, da última Unum Sint, está surpreso com isso? vai ler o documento, com o ecumenismo, diz o Papa, no número 15, a contemplação, das maravilhas de Deus, enriqueceu-se, de novos espaços, onde o Deus trino, suscita a ação de graças, a percepção, de que o Espírito, age nas outras comunidades cristãs, a descoberta, de exemplos, de santidade, a experiência, dos infindáveis, das infindáveis riquezas, da comunhão dos santos, o contato, com aspectos surpreendentes, do compromisso cristão, tudo isso fora, das comunidades católicas, nas outras comunidades cristãs, o Papa vai além, no número 84, ele diz, que o solo, de todas as comunidades cristãs, produziu mártires, e ele vai dizer, quando ele trata, da comunhão dos santos, o seguinte, estes santos, provém, de todas as igrejas, e comunidades eclesiais, que lhes abriram, a entrada, na comunhão de salvação, a entrada, na comunhão de salvação, vem também, pelas outras comunidades, e quem nos diz isso, é o Papa João Paulo II, eu quero sublinhar o fato, de que declarações como essas, não são produzidas, sem uma profunda conversão, fazer tais afirmações, significou, desde o concílio Vaticano II, rever velhas atitudes, abrir mão, de antigos preconceitos, renunciar, aos rótulos do passado, esse reconhecimento, como o Papa faz, no número 10, dos valores eclesiais, presentes, nos outros cristãos, gente, esse reconhecimento, só foi possível, com o abandono, da etiqueta, herege, que por muito tempo, foi colocada, sobre os membros, de outras comunidades cristãs, isso já não é mais feito, eu queria dizer para vocês, queridos e queridas católicos, o seguinte, se algum católico, que você conhece, ainda usa, o designativo herege, para se referir, aos evangélicos, ou aos católicos orientais, se algum site católico, que você frequenta, de vez em quando, ainda se refere, aos evangélicos, e aos irmãos, das igrejas orientais, como hereges, deixa eu dizer para vocês, com a autoridade, desses documentos, que essa pessoa, está fora do espírito, do Vaticano II, e consequentemente, fora do espírito, da igreja católica, vejam o que diz, o número 13, do documento, será que dá para ter, declaração mais ampla, do que essa, que eu vou fazer agora? justificados, no batismo, pela fé, os membros, de outras comunidades cristãs, são incorporados, a Cristo, e por isso, com direito, se honram, com o nome de cristãos, e justamente, são reconhecidos, pelos filhos, da igreja católica, como, irmãos, no Senhor, peca, contra o corpo, de Cristo, o católico, que não reconhece, um evangélico, como seu irmão, peca, contra o corpo, de Cristo, um evangélico, que não reconhece, um católico, como seu irmão, peca, no número 82, o Papa, insiste, no fato, de que a conversão, dos indivíduos, e uma contínua, reforma da igreja, são condições, preliminares, de todo o empenho, ecumênico, ele vai nos dizer, no número 16, que a igreja, peregrina, é chamada, por Cristo, a essa reforma, perene, como instituição, humana e terrena, escreve o Papa, a igreja, necessita, perpetuamente, dessa reforma, está aqui Marcial, o Papa, dizendo que a igreja, precisa de reforma, não é? E nós, que somos da tradição, reformada, vamos continuar brigando? Deus do céu, é preciso dar um basta, a esse absurdo, nós não podemos, continuar, teleguiados, pelas agendas, teológicas, do século 16, nós não podemos, viver, como se o diálogo, teológico, entre católicos, e evangélicos, já não tivesse superado, muitas das barreiras, que foram erguidas no passado, nós da tradição evangélico, reformada, sejamos carismáticos, pentecostais ou não, precisamos nos perguntar, com sinceridade, o que é que nos impede, de darmos passos, mais concretos, na direção da plena reconciliação, ah, tem as doutrinas, tem a verdade, deixa eu ser muito franco, o que nos impede, não são doutrinas, nem a verdade, o que nos impede, é o nosso egoísmo, e o fato, de que nós não queremos abrir mão, de fazer a igreja, do nosso próprio jeito, é isso que nos impede, estamos querendo fazer a igreja, para a nossa própria satisfação, mas ela existe para Deus, eu termino, falando sobre, o ponto central, da ultim num sint, o Papa nos diz, que o esforço ecumênico, não acontece, fora de um ambiente, de oração, não é difícil perceber, porque o Papa valoriza tanto a oração, nesse documento, se o diálogo ecumênico, nasce de um movimento de conversão, a oração, é a própria atitude, que origina e expressa, essa conversão, gente, orar, já é estar convertido, só ora quem é convertido, vocês estão entendendo, o que eu quero dizer? não é que você ora, para se converter, você, na verdade, ao orar, já está convertido, porque orar, já significa reconhecer, que Deus é Deus, só um convertido faz isso, só um convertido, reconhece que Deus é Deus, é por isso, que a oração, é chamada pelo Papa, no número 28, de alma, da renovação ecumênica, não é possível, orar pela unidade, sem nos comprometermos, a pagar, todo o preço necessário, para a sua realização, não é possível, orar pela unidade, sem estarmos dispostos, a superar, todo o particularismo, e nesse sentido, a oração, nos encaminha para o martírio, a oração, nos encaminha para o martírio, no número 83, o Papa, nos lembra o fato, de que, todas as comunidades cristãs, produziram mártires, isso é sinal inequívoco, de que todas, são capazes, dessa conversão a Deus, todas, são capazes, de dar ouvidos, a voz de Deus, que é uma voz, que nos encoraja, a superarmos, os obstáculos, a unidade, no número 84, o Papa escreve o seguinte, se se pode morrer, pela fé, isso demonstra, que se pode alcançar a meta, quando se trata, de outras formas, da mesma exigência, vocês estão entendendo isso? o que o Papa está dizendo, é o seguinte, vem cá, se vocês estão dispostos, a morrer pela fé, não estão dispostos, a dar a vida pela unidade? Se você está de fato, disposto a morrer pela fé, você então, é o primeiro, na luta pela unidade, porque você já renunciou, a todo particularismo possível, não é possível, não é possível, orar pela unidade, sem renunciar, ao particularismo, aquele que, dá a vida, pelo testemunho de Cristo, já cruzou o limiar, que nos separa, de todo egoísmo, entendem isso? Os verdadeiros mártires, assim como os verdadeiros santos, são sempre ecumênicos, no seu coração, Marcial já falou, bastante sobre, essa iniciativa, chamada em Cristos, o em Cristos, nasceu com o propósito, de viabilizar no Brasil, uma experiência, de ecumenismo espiritual, e vocês sabem, que ecumenismo espiritual, é um termo, que aparece, no documento do Vaticano II, Unitatis Redintegratio, no número 8, ecumenismo espiritual, está lá, o objetivo do em Cristos, tem sido, de aproximar, evangélicos e católicos, especialmente, trazer para esse diálogo, e para essa convivência, os evangélicos, de tradições, carismáticas e pentecostais, que historicamente, são os mais avessos, ao diálogo ecumênico, trazer, aproximar, não é? O Padre Marcial disse, nós não estamos interessados, em debater doutrina, não porque isso não é importante, muito pelo contrário, mas porque isso já é feito, com competência, por outras esferas, aptas para isso, o nosso objetivo aqui, é disponibilizar espaços, para que católicos, pudessem se encontrar, e orar juntos, por isso, desde 2007, nós temos trabalhado, nesse sentido, e este, é o sétimo encontro, que nós celebramos, Lavrinhas 2008, Mariápolis 2009, Rio de Janeiro 2010, Pouso Alegre 2011, e Sorocaba, nos anos de 2011, 2012 e 2013, e agora, Cachoeira Paulista, eu posso, resumir, o esforço, do Incristos, dizendo para vocês, que por causa, desses encontros, e sobretudo, por causa da prática, da oração comum, nós nos descobrimos, evangélicos e católicos, como irmãos, não apenas em tese, mas, da forma mais concreta, e experimental possível, como eu não vou considerar, meu irmão, aquele que, ao meu lado, derrama junto comigo, o coração, diante do Senhor, é claro que é meu irmão, a nossa prática, prima por um profundo respeito, para com as estruturas, e convicções, de cada igreja, razão pela qual, a cada encontro, a celebração, da ceia do Senhor, e da Eucaristia, são feitas separadamente, são feitas separadamente, depois de nós passarmos, um dia inteiro, antes juntos, e continuarmos juntos depois, não porque não nos amamos, mas porque entendemos, que é preciso, ainda caminhar mais, para que nós possamos chegar, àquele horizonte, que o Papa João Paulo II, coloca para nós, no número 23, da Unum Sint, que é o horizonte, de participarmos, da mesma mesa eucarística, quem nos coloca, esse horizonte, é o Papa, ainda não chegamos lá, mas, estamos caminhando, nessa direção, e eu termino, amados, dizendo o seguinte, até lá, até esse dia, que o próprio Papa, antecipa, nesse trecho, do documento, vamos continuar, vamos continuar, a dialogar, a dialogar, em oração, e vamos continuar, a orar, em profundo diálogo, são as duas coisas, que nós precisamos fazer, dialogar, em oração, porque nós queremos, as riquezas, que estão no outro, e queremos aprender, com aquilo que o outro tem, dialogar, em espírito de oração, e orar, em profundo diálogo, eu quero terminar, com uma citação, que o Papa faz, no número 102, do documento, de um comentário, escrito por Cipriano, um dos pais da igreja, o comentário de Cipriano, a oração do Pai Nosso, um trecho desse comentário, é citado pelo Papa, no número 102, e eu quero ler, o que Cipriano escreveu, há muito tempo atrás, há quase, 1800 anos atrás, só as orações, de um coração pacífico, poderão obter, a reconciliação com Deus, o sacrifício, mais agradável a Deus, é a nossa paz, e concórdia fraterna, e um povo, cuja união, seja reflexo, da unidade que existe, entre o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, que Deus, nos ajude, a sermos juntos, esse povo, Deus nos abençoe a todos. Todo mundo notou, que o Rui é pastor, né? A ênfase, aqui, e ele ainda é baixinho, mas, não adiantou, essa estante larga aqui, porque não deu para esconder, nós agradecemos, eu falo como católico, mas, pensando todos nós aqui, porque fazia tempo, para ser sincero, que eu não tinha, uma leitura profética, de um documento, já, de longa data, uma leitura profética, de um documento, escrito há muito tempo, mas, que é o futuro de Deus, para a sua igreja, que todos sejam um, é uma profecia, que tem incomodado a gente, o Rui também lembrou, algumas coisas, que eu gostaria de esclarecer, na nossa igreja, nós já temos duas comissões, uma desde 1972, e uma outra mais, de 2011 para cá, onde, os cristãos, nomeados, pelas suas igrejas, no lado católico, pela própria Santa Sé, trabalham, e, levam o diálogo, ao trabalho, da revisão doutrinal, das tradições, das igrejas, das fontes, da hermenêutica bíblica, isso existe também, nós no Em Cristos, dialogamos em oração, nós, rezamos, muito, nós pedimos perdão, nós vivemos, muito, 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 momentos de oração, de escuta da palavra, é um culto de adoração, dos filhos de Deus, em comum, é isso que nós fazemos, e ao mesmo tempo, a gente prepara o coração, para receber, documentos e resultados, que a igreja, tem encaminhado, eu tenho aqui comigo, um documento maravilhoso, de estudo bíblico, histórico, espiritual, tornar-se cristão, é porque o nome era em inglês, becoming Christians, que no processo, de fazer-se cristão, o Espírito Santo, toma, a nossa modelagem, Ele nos modela, segundo as feições do Senhor, esse é um documento, publicado pela CNBB, no Brasil, tornar-se cristão, Ele fala sobre, batismo no Espírito Santo, discipulado, e os sacramentos, é muito importante, para a formação, e Ele é assinado, por mais ou menos, 18 igrejas, em nível mundial, que estão, juntas, discernindo, aprofundando, repartindo, a oração, e o conhecimento bíblico, né, e eu faço parte, dessa comissão, da Santa Sé, estamos agora, trabalhando no próximo, sobre carismas em geral, e dois carismas em particular, profecia e cura, é uma benção, e o outro diálogo, começou recentemente, entre a igreja católica, e as comunidades novas carismáticas, do meio evangélico, também internacional, e hoje, com a graça de Deus, vieram para o em Cristo, o Bob e o Dan, dos Estados Unidos, eu peço que se levantem, né, peguei eles de surpresa, o tradutor, ainda nem chegou na tradução, o Bob e o Dan, Bob levanta a mão, Bob, é isso, é, stand up the hand, yeah, thank you, I translate myself, ok, e o Dan, é, o Dan e o Bob, o Dan, é, o de azul, e o Bob é o de branco, o Dan é católico, o Bob é evangélico, e eles vivem, numa comunidade ecumênica, nos Estados Unidos, séria, convivial, cada um fiel a sua igreja, onde tradição, pentecostal e outro católica, a comunidade tem dado muitas vocações, para a igreja nos Estados Unidos, não há confusão, de pertença confessional, ao contrário, primeiro são cristãos, e vivem em comum, tudo o que é possível, participando ao mesmo tempo, das suas comunidades, e dando um testemunho, de reconciliação, nas famílias, e a igreja confirma, essa vocação, esse ministério, nomeando-os, designando-os, para participar desse novo diálogo, para nós, são confirmações, de que a nossa igreja, e a igreja evangélica, nas suas diversas expressões, tem dado passos de conversão, de aproximação, porque nós estamos preocupados, em cumprir, ainda no tempo da nossa geração, a vontade de Jesus, é isso, é em Jesus, que a gente se aproxima, um com o outro, na medida em que, cada um, na sua comunidade, na sua igreja, realiza a igreja do Senhor, vive o batismo, nós não temos, nenhuma outra pretensão, a não ser que, cada irmão participante, desse encontro, seja mais fiel ao Senhor, onde está, porque é na medida, que nós somos fiéis a Jesus, ali onde estamos, na graça, que Deus nos deu ali, a gente, pertinho do Senhor, acaba se encontrando, um com o outro, no caminho, é isso que nós queremos, o Em Cristos está aí, eu quero aproveitar o momento, para agradecer a canção nova, queria convidar, que os irmãos, viessem aqui mais perto, essa é a equipe de serviço, pode vir aqui, vou pedir, para ficar aqui mais pertinho, pode vir, nós temos, representações, de comunidades novas, tem vários aqui, que não estão subindo, ao palco agora, temos os bispos, Dom Biazinho, que nos acompanha, está lá, nós temos, comunidades novas, ministérios evangélicos, nós temos, algumas plataformas, de comunhão, de diálogo, que estão, em sintonia, de oração conosco, no Canadá, United in Christ, Unidos em Cristo, nos Estados Unidos, como comunidade de Aleluia, e outras, na Europa, o Cairós, com Mateu Calize, pastor Giovanni Traitino, na Argentina, o Cresces, com o pastor Jorge Remitian, amigo de Papa Bergoglio, que apoia, e participa, desde a fundação, está aqui, a filha dele, Angelina, Evangelina Remitian, é autora, de uma biografia do Papa, eles oram juntos, desde 2006, com o Papa Francisco, temos aqui, muitos outros, gostaria que a equipe, sobretudo as lideranças, os pais de comunidade, as representações aqui, ficasse de pé, quem tem o Ministério de Coordenação, quem está à frente, formando, conduzindo, fique de pé, das comunidades novas católicas, das inspirações evangélicas, nós estamos aí, de vários lugares do Brasil, e nós queremos dizer, hoje, para o Brasil, que nós acreditamos, que Deus Pai, vai ouvir, e atender, a intercessão, que o seu filho fez, antes de morrer por nós, que sejam um, nós não temos, nenhuma outra pretensão, que essa, nós nos unimos, para juntos orar, com Jesus, a mesma prece, Pai, que sejam um, e eu encerro, pedindo, a bênção, de Deus para todos nós, agradecer da canção nova, na pessoa de Padre Jonas, Luzia e toda a equipe, que tem acompanhado a gente, desde a fundação, e que vê nesse encontro, um momento profético, que nos incomoda, que nos inquieta, que nos desinstala, do jeito que o Espírito Santo, gosta de fazer em Pentecostes, ventania e fogo, por todo lado, só tem um jeito, de fazer Pentecostes, é sair do cenáculo, se fica lá, se queima, Amém? E desculpe, se eu faço uma oração, muito católica, mas eu acho que é de todos, vou pedir para os irmãos, de pé, rezarem comigo, e o irmão evangélico, põe a mão, em quem está ao seu lado, para que a gente junto, seja simplesmente cristãos, lembrando que católico, e evangélico, são adjetivos, substantivo, é batizado, amém, remido, né, cristão, e a oração, diz assim, Senhor Jesus Cristo, que dissestes, aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou, a minha paz, não olheis, os nossos pecados, mas a fé, que anima, a tua igreja, dá-lhe, segundo o vosso desejo, paz, e a unidade, vós que viveis e reinais, com o Pai, e o Espírito Santo, amém, louvado seja o Senhor, que nos congregou aqui, amém, pode ficar assim, vamos ficar assim, como nós estamos,